Olá, eu sou a Carla Lopes, estou aqui no estande do Tio Spinelli, representando o Tio e o Veleiro Soneca. A gente está aqui para poder conversar um pouco sobre a escola de vela do Tio Spinelli, que ele tem em Ubatuba, e contar também um pouco sobre a experiência da travessia que o Tio está terminando agora. É uma travessia que ele sai de Ubatuba, Cape Town, eu fiz parte da saída, dessa última travessia que ele está fazendo, eu fiz parte da tripulação na ida, e depois agora ele está voltando, ele está saindo de Cape Town, chegando ao Brasil. Infelizmente ele não chegou a tempo para o Vela Show, ele está no meio do caminho, daqui a uns 10 dias ele deve chegar, mas estamos aqui no estande para poder tirar as dúvidas, conversar um pouco sobre como foi essa viagem, essa experiência da ida, e também contar um pouco sobre como são os cursos, qual a metodologia do Tio, toda a teoria, o que é aplicado em cada curso, e como que você pode aprender a velejar, inicialmente sem saber nada sobre vela, sobre onde fica o mastro no veleiro, e terminando o curso e já fazendo todas as manobras, sabendo navegar, preparar o barco. Essa é a intenção do Tio, que você termine os cursos sabendo velejar e fazendo sua própria navegação sozinho com o seu barco. Você fica em Iliabela, em Ubatuba, né? Estamos em Ubatuba, exato. E esses cursos têm duração de quanto tempo? O menor e o maior, por exemplo? O curso, o primeiro curso tem duração de dois dias, que é o Windy, você aprende todas as manobras de vela, você aprende a cambar, fazer o jib, a fazer o homem ao mar, você aprende a subir, descer as velas, a risar, então tem todo o manejo do barco, que é o que você aprende no primeiro curso. O segundo curso é de dois a três dias, você aprende sobre navegação, você aprende sobre como preparar o barco em termos de verificar, mecânica, elétrica, bateria, como planejar a sua rota, o seu rumo. E o terceiro curso é de seis a sete dias, seis dias mais ou menos, porque é três dias de só navegação, você navega 150 milhas, sai de Ubatuba, vai até meio do oceano praticamente ali, 150 milhas e volta, e bate-pique ali no ponto que você escolheu e volta, e também tem todo um momento de preparação, você faz as compras, prepara todos os seus recursos, água, combustível, a ideia, o tio brinca que é uma mini África, que você tem no terceiro curso, como se você fosse fazer essa travessia que a gente fez agora, Brasil-África, mas num pocket, num modo reduzido.